11 horas e 59 minutos nesse período em que uma estiagem atinge a nossa região, inclusive o próprio Rio Negro, nesses últimos dois dias, apresentou baixa em um período que deveria estar enchendo e enchendo com muita vontade. Infelizmente o Rio se comporta de uma maneira diferente, diferente inclusive da seca histórica que a gente tem registrado aqui em 2005, a diferença de pelo menos um metro com relação ao comportamento do Rio no mesmo período, isso preocupa. Corpo de Bombeiros inclusive está tendo ações na região do Médio e Alto Rio Negro para controlar incêndios florestais graves em regiões que isso não era tão comum e essa preocupação também está na capital amazonense, porque nesse período de estiagem, por conta do alto calor, as pessoas acabam utilizando mais o ventilador, o ar-condicionado e quando a rede elétrica não está preparada, isso acaba causando estragos. Nós vamos falar nesse momento de um incêndio que atingiu cinco casas no Nova Esperança 2, na zona centro-oeste da capital amazonense, que assustou bastante a comunidade e que pode ter começado exatamente desse tipo de problema. Curto circuito na rede elétrica. Meio dia em ponto, destaque de comunidade na tela. O fogo começou numa casa de madeira que ficava neste local. Foi tão rápido que cinco casas foram atingidas. Segundo os moradores, o corpo de bombeiros demorou a chegar. Começou a pegar fogo na putinha, a gente correu para fora e começou a pegar fogo na casa de madeira do lado, na casa de trás. Aí foi que eu e mais cinco vizinhos começamos a pegar barro de dentro do garapé mesmo, porque dependendo dos bombeiros chegarem aqui, já tinha pegado fogo na rede da casa tudinho. O incêndio iniciou na casa do seu Silva. A Sara era dona de uma das casas e ficou sabendo no trabalho. Só a cachorrinha dela escapou. O importante é que a minha mãe e meus filhos estão vivos, que bem material, a gente vai construir de novo. Segundo o corpo de bombeiros, o incêndio foi de média proporção e esta é a primeira ocorrência deste ano que atingiu várias casas ao mesmo tempo. Cerca de cinco famílias tiveram perda total dos bens. Os moradores, eles informam que ainda não sabem exatamente qual a causa ou o que teria originado. Então, existem várias especulações aqui no local. As casas ficavam no beco Novo Paraíso e o corpo de bombeiros teve dificuldades para controlar as chamas. Três viaturas de combate a incêndio e uma de resgate foram utilizadas. A defesa civil também esteve no local. As estruturas não correm o risco de cair. Caramba, imagina o susto de uma comunidade, de pessoas que estão localizadas em uma área de difícil acesso porque é um beco, por onde não passa o caminhão do corpo de bombeiros. E se vê em uma situação como essa, a gente percebe pela primeira imagem, coloca lá, Cristiano, que as chamas estão bastante elevadas, o fogo é intenso e consome as casas. É um trabalho complicado que fez aí o corpo de bombeiros para fazer o controle das chamas, mas, infelizmente, o prejuízo material esse foi inevitável. A gente está falando de famílias que perderam tudo o que tinham e este momento é o momento que a defesa civil da capital amazonense precisa agir, agir rapidamente para destinar todo mundo ao aluguel social e, principalmente, a Secretaria Municipal de Assistência Social precisa agir para ajudar a reparar o dano que essas famílias sofreram devido a esse grave incêndio que, por uma graça de Deus, não terminou, mas não terminou mesmo em vítima fatal, graças a Deus. A gente segue com o programa agora, 12 horas, 3 minutos. Boa tarde para você que está ligado com a gente, que acompanha agora uma dica especial da Marcia Lasmar. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, né? Mas eu já não vou falar, hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Os meus cabelos começaram a cair de uma forma assustadora. Eu fiquei muito preocupado com isso e comentei com um amigo meu. Foi quando ele me indicou em Makeup Hair. Eu comecei a tomar e, desde então, comecei a perceber os resultados. Os meus cabelos ficaram muito mais fortes, com muito mais brilho e volume. A queda acabou e eu vou continuar tomando em Makeup Hair. Viu? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Obrigado, Marcinha. 12 horas e 4 minutos tem destaque de polícia. Você que está em casa vai acompanhar agora a prisão de um falsificador. Ele agia e fazia questão de mostrar o trabalho de falsificador, inclusive na internet. Ele falsificava principalmente diplomas universitários de todos os tipos e acabou preso. Depois que fez uma publicação assim no Facebook, colocou lá na rede social. Fabrica-se diploma falso. É querer brincar com a atuação da polícia. Só que se deu mal, 12 e 4. Destaque de polícia na tela. Solta aí, diretor. Parecem originais, mas são falsos. Custavam em média 300 a 2 mil reais. São diplomas de conclusão de cursos de escolas e universidades particulares e públicas. O suspeito de ter confeccionado é Mayron Kleber de Araújo, Assunção, de 24 anos. Na casa onde Mayron morava, funcionava uma espécie de gráfica, onde ele fazia os diplomas. Ele estava sendo investigado pela polícia desde dezembro do ano passado. O suspeito utilizava perfis falsos nas redes sociais para comercializar o documento. No momento em que ele saía de casa para entregar um dos materiais, a polícia conseguiu prendê-lo. Ele escaneava os certificados originais e, dentro dos programas de imagem, fazia as alterações com relação ao nome do beneficiário. A polícia apreendeu diplomas falsos, dois notebooks, câmeras, uma impressora laser e cerca de 1.800 reais. Os clientes também vão ser investigados e ele deve responder por falsificação. É brincadeira não, né? Agora, quem é que contrata um negócio desse? O amor de Deus, né? Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. Mas ele, em especial, já está preso. Vai pensar no que ele cometeu, no crime que ele cometeu e vai ter esse tempo para, quando sair, quem sabe mudar de ideia. Eu espero que ele não faça como a maioria dos estelionatários, dos falsificadores, que passam um tempo na cadeia e, quando saem, já saem com a ideia mais elaborada de como cometer esse tipo de crime, que é lamentável. Doze horas, seis minutos. A gente segue com o Agora Você de Casa. Muito obrigado pela audiência. Tem recado especial da Márcia Lasmar para você. Fique atento. Diga a Deus a gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou o Imecap Redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado. Eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu? Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina as gorduras mais profundas. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas drogarias. Angélica informa bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Obrigado, Marcinho. Ontem à noite muita gente esteve no Teatro Amazonas para acompanhar o espetáculo teatral A Estrada, que narra a construção da rodovia BR-174 nas décadas de 70 e 80. É uma estrada emblemática que agora virou também peça teatral, como a gente acompanha na tela do Agora. Solta aí, diretor. A fila para comprar o ingresso já estava grande. Muita gente veio conferir de perto o espetáculo A Estrada. A peça é encenada por um grupo de atores amazonenses que estão em turnê por vários teatros no Brasil. O texto é baseado em fatos reais e conta a história do genocídio de algumas etnias, dos índios Waimiri e Atroari. Demore nossa criança! Traz teu fogo! A narrativa se passa nos anos 80 e conta a história de povos indígenas que sofreram drama de ver parte da floresta desaparecer e dar espaço à grande rodovia transamazônica. A peça já venceu oito prêmios e está entre as sete melhores no Brasil. A maior importância desse espetáculo não é somente os editais, os prêmios que ela acabou ganhando e que está ganhando, mas principalmente é o enredo, a história que ela conta. É uma história que pertence à história da Amazônia, pertence à história do Amazonas. É uma história muito nossa. A Cássia representa a mãe da aldeia. Para ela, participar desse projeto exaltando os povos indígenas é uma grande honra. A gente está muito feliz porque nós conquistamos esse espaço e levando a história da região amazônica. Isso para a gente é muito importante, defender essa bandeira da nossa cultura. A peça está em cartaz até esse final de semana e segue para São Paulo. Essa é uma história que eu acredito que todo amazonense deveria conhecer, principalmente porque tratou-se realmente de um genocídio. Os Waimiri e Atroari acabaram sofrendo muito com a abertura da rodovia BR-174. Hoje a vida deles é tranquila, a terra indígena está demarcada, homologada. No entanto, o passado é sombrio. Os Waimiri e Atroari chegaram a ser inclusive bombardeados porque se opunham à construção desta estrada. A história é realmente uma narrativa que, principalmente, passa pelo uso da força em época de ditadura militar e que não foi nada bom para os nossos povos indígenas. Vale a pena você conferir a peça teatral que traz um pouco da história desta estrada. É claro, dentro de uma narrativa, dentro de um contexto teatral, dentro de uma dramaturgia muito importante que a gente vê muito bem colocada aqui nessa peça teatral que está lá em cartaz no Teatro Amazonas. O nosso lindo Teatro Amazonas. Vale a pena conferir. Marcia Lasmar. Amaral, hoje eu estou cheia de novidade, né Amaral? Depois que eu fiz esse cabelo, a gente começou a arrumar várias coisas, é, e tal. E a gente tem novidade, já falou de carnaval, já falou de escola de samba, já sabe que carnaval é uma época que tem de mulher malhada, sarada, bronzeada e não está no gibi. Então eu trouxe para você a solução dos seus problemas. Você que ainda não está sarada, ainda não está malhada, ainda não está bronzeada, está cor pálida assim como eu, olha. Está vendo o azinho ali agora, está tom sobre tom, é uma coisa horrorosa. O rosto só está bronzeado por causa do Moisés, faz milagre. Vou conversar com a Sinara aqui, com a Flávia, que vão mostrar para a gente, contar a história para a gente do Sol e Bronze, que é um lugar assim que traz uma série de oportunidades para a mulherada ficar mais gata ainda, né? Como esta aqui, que está aqui parada aqui. Então eu só fiquei contra ela ficar aqui do meu lado, mas enfim, era a posição do diretor, eu tinha que deixar. É a Mayra, né? A Mayra, Mayra Dias, que está aqui, saradíssima, barriga negativa, né? A gente não pode ter nada negativo na nossa vida, só a barriga. Vamos lá, você, Sinara, que é a responsável lá, né? Pela clínica, me conta o que vai ter amanhã lá, o que vai acontecer lá amanhã. Então, nós estamos promovendo amanhã um carna bronze. Pode falar, pode falar. Um carna bronze, que é uma ideia de que juntar em um único espaço vários segmentos. Então, bronze, estética corporal, facial e salão de beleza. Por quê? Porque hoje a mulher, ela procura o quê? Ela procura comodidade. Então, na parte de bronze, nós estamos lá trabalhando para deixar as mulheres cada vez mais lindas, porque hoje é uma tendência, né? O bronze, nós somos carro-chefe aqui em Manaus, nessa área. Temos produtos diferenciados, onde nós fazemos um trabalho diferenciado para cada tipo de pele. E aí, a fisiocorpóreo entrou na área de estética, corporal, facial e o D.I. Carré, trabalhando na parte de cabelo e maquiagem. Para quem não sabe, o sol e bronze fica ali naquela rua ali da João Valério, número 58. É um local bem bonito, que tem uma parede de pedra bem na frente. Meu marido, toda vez que eu passo na frente, ele fica super olhando aquela parede ali, que a gente queria muito aquela parede da nossa sala, mas a gente não conseguiu fazer, viu, Sinara? Deixa eu passar aqui o microfone para a Flávia, que é fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, não é isso, Flávia? Isso, bom dia. Ó, desculpa, Flávia, tá de lapela. Então, entrega aqui o microfone para a Mayra, que a Mayra vai já conversar com a gente também. Pode falar, Flávia? Isso, bom dia. Bom dia. Nós entramos agora, né, com a clínica de estética no Espaço Sol e Bronze. Então, a gente aborda um pouco a carboxterapia, lipocavitação, massagem redutora. Tem tudo para celulite, gordura, alocatec e olipólicos também. O famoso Celutec, que é indicado especificamente para a celulite. Então, a carboxterapia, explicar um pouquinho como que ela funciona, ela é uma aplicação do próprio gás carbônico que o nosso organismo já produz, e aí é aplicado com uma agulha de insulina, onde esse gás vai ficar acelerando o metabolismo por 72 horas, como se você estivesse em atividade física, e vai... Acelerar a queima de gordura, né? Queima de gordura, vai fazer a produção de células de colágeno. Me fala do Celutec, que é para celulite. Como é que ele faz? Já o famoso Celutec, ele é uma endermoterapia, uma massagem mecânica, onde através dessas monópolas... Você está vendo as imagens aí na sua tela? É, vai fazer uma vibração, onde vai modelar o seu corpo, vai ter o famoso empina o bumbum. Sim, o bumbum na nuca, né? O famoso bumbum na nuca. Onde todas as mulheres querem, né? E desejam. A gente está vendo imagens ali do bronzeado, eu vou falar agora com a Mayra. Mayra, faz tudo lá na clínica, é? Sim, faz tudo lá. A Mayra pesava 120 quilos, e a Mayra, desde que começou a fazer o tratamento, a gente já conversa, né? O que você faz lá, Mayra? Sim, eu faço o bronze, a parte do salão também, tudo eu faço na cenária. Já estou com ela há mais de um ano, e assim ela tem um cuidado todo especial com cada cliente, isso é importante ressaltar, né? Ok, muito show. Hoje tu fez o cabelo lá, fez maquiagem, tudo lá. Fiz cabelo, maquiagem, tudo lá. Você gosta de lá? Sim. Não tem como não gostar, né? A mulher tem um negócio desse jeito aqui. Olha só, gente, é... São 12... Ah, sim, são 12 horas e 14 minutos, e tem gente que está mandando recado. A Maria Zedo está mandando recado lá da clínica. Solta aí, deixa eu ver. Oi, meninas, eu sou Maria Zedo, Cunhamparanga do Boi Caprichoso, e eu tenho um convite muito especial para vocês. Sábado agora, dia 6, acontece o Carna Bronze, no espaço Sol e Bronze. Eu estarei lá, e você é a nossa convidada toda especial. Show de bola, eu quero... Tem mais um recadinho, me presta aqui, Maiara, que a gente vai conversar aqui sobre o bronze, que também está me interessando também. Solta o próximo recado. Gente, que maravilha! O estúdio de beleza, só e bronze, te convida para o Carna Bronze 2016, e eu, Brenna de Aná, estarei esperando neste sábado para a gente pular muito carnaval e ficarmos ainda mais lindas. Vem! Gente, olha, uma coisa impressionante, como só tem mulher bonita lá, né? Como é que é esse bronzeamento de vocês? O bronze, nós temos em dois tipos de segmentos. Tem um bronze natural, que ele é feito ao sol. Com aquela fitinha, né? Com a fitinha, monta o biquinho adesivo. Isso. E para cada tipo de pele, nós fazemos uma avaliação e é aplicado um determinado tipo de produto, onde você consegue uma marca, que você fica linda, marquinha de primeira sessão, e que não tem aquele transtorno de depois ficar vermelha, ardida, descapelando, nada disso. É uma espécie de ativador de melanina para cada tipo de pele. Exatamente. Seria mais ou menos isso? É isso. É isso. Nós fazemos uma análise através de... Na hora que a gente está fazendo a montagem, eu estou aqui com essa linda mãozinha te tocando e através disso eu já sei o que eu preciso fazer para essa pele ficar linda. E depois de bronzeada, já ficou esse corpo também? Pode. Depois já fica sequinha também, queima tudo assim? Não, não dá, né? Não tem como. O bronzeamento não dá, né? Sai do bronzeado. E ir lá com a fisiocorpórea, que aí está tudo feito. A Flávia também toma conta do rosto, né, Flávia? Tem procedimento para filhos, que é o permanente de cílios, para todas as mulheres que querem andar com cílios alongados e curvados, né? Menina, tem tudo lá. Que coisa, eu já me interessei demais, gente. E aí faz isso aí, tem alguma coisa para as sobrancelhas? Sobrancelha. Derrubar pigmentação, alguma coisa? Não, apenas rena e design. Design que tira e faz aquele desenho muito show de bola. Então me diz de novo, faz o convite para amanhã, amanhã que horas começa, como é que o pessoal tem que fazer que quiser ir lá pegar o sol e tal. Amanhã a partir das 8 horas da manhã nós vamos estar funcionando e a gente tem uma promoção especial, que é um combo. O combo com cabelo, escova, o bronze e uma nutrição facial por 150 reais. E as primeiras 20 pessoas que ligarem agora para cá, agendando, vão ter um desconto especial. Mais ainda o desconto, além do combo já vai ganhar mais um desconto. Vai ter tudo, e assim, nós vamos ter banda, vai ter open bar, nós vamos estar servindo água de coco, suco natural. Coisa light, tá, minha gente? Vai ter cachaça lá, não. Caldini, tudo para quê? Para fazer um carnaval, um dia de beleza com muita alegria, aproveitando a oportunidade. Do carnaval. Dá só o telefone para contato rapidinho. É, 3346-0703 e o 99249-8381. Telefones aí na tela, você que está aí do outro lado. E aí a gente vai para um rápido intervalo, mas vai ficar com essas imagens show de bola lá do sol e bronze. Espaço que vai fazer tudo, cabelo, maquiagem, e vai afinar a cintura, dá uma melhorada lá no bumbum e ainda vai te deixar super bronzeada, preparada para esse carnaval. Então não perde tempo, não. Obrigada, gente. A gente vai para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. A gente vai para um rápido intervalo. 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 A CIDADE NO BRASIL